Oi gente, mais um super vídeo para vocês, tudo bem? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é está apaixonado por você, mas veja o que está acontecendo com essa pessoa. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido. Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com você, tá? Por isso que eu tenho as opções das promoções, tá? São cinco perguntinhas, aonde eu respondo para você no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de magias espirituais, tá? Trabalhos testados e aprovados, muita gente aí já conseguiu os objetivos através do nosso canal. Quero lembrar vocês também do meu site, siganoigo.com.br. Está na descrição do vídeo, lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias poderosas, testadas também e aprovadas. Vai lá que é de graça e compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. O seu like ajuda muito, tá? Para que mais pessoas assistam o vídeo e eles possam ter também ajuda, né? Porque ajudar sempre é bom, tá bom? A energia da mesa hoje é de Exumirim. Se você acredita em Exumirim, se você gosta de Exumirim e respeita, coloque três vezes o número três nos comentários e a palavra ativar, aqui é Exumirim. Vá em qualquer lugar para poder resolver a sua situação para quem tem fé. Opção número um é o cristal vermelho, opção número dois é o cristal da cor verde, opção número três é o cristal da cor azul. Faça a sua escolha pela opção que você mais sentir afinidade, tá bom? Vamos iniciar para quem escolheu o cristal da cor vermelha. Primeiro, está apaixonado ou apaixonada por você, mas você precisa saber disso aqui que está acontecendo na vida dessa pessoa. Primeiro, eu vou fazer a leitura para você que já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva ou noiva, adapte a sua situação, tá bom? Iniciamos aqui com as e espadas. O as e espadas fala que essa pessoa realmente está apaixonada ou apaixonada por você, só que está passando por vários problemas na vida dele ou na vida dela, nada deu certo. Essa pessoa aqui, hoje, vibra uma energia fortíssima de ter uma conversa com você, essa pessoa acredita muito na possibilidade de vocês conversarem para que ele possa esclarecer, ele ou ela esclarecer, coisas que andam passando, tá? Coisas que vêm acontecendo e você não entende. Falo para você, essa pessoa hoje está com muita ambição de se movimentar em relação a você. Essa pessoa acredita que se movimentar, se esclarecer alguma coisa, ter uma conversa franca, você vai entender porque ele ou ela tomou certas atitudes em relação a você. Então, essa pessoa aqui vibra ter uma conversa com você, muito pelo desejo que tem, pela paixão. Então, essa pessoa vai buscar uma oportunidade para que vocês possam conversar. É uma pessoa que pensa, sim, acredita na possibilidade de uma renovação entre vocês, ou seja, essa pessoa acredita que pode, sim, renovar a harmonia com você, para que vocês possam voltar a conversar, possam voltar até conviver juntos novamente, tá? Então, essa pessoa tem essa esperança e, por isso, essa pessoa quer conversar com você. O seis de espadas fala que, o seis de paus fala que essa pessoa tem muito desejo por você e, hoje, vibra uma energia muito forte, tá? De se movimentar para poder ter um encontro com você. Essa pessoa espera ter uma notícia favorável sobre o que ele ou ela quer. Quer o quê? Voltar para os seus caminhos, se aproximar. Esse ser humano acredita que, se fizer isso agora, vai dar certo. Você vai corresponder o que ele ou ela quer, o que ele ou ela imagina nesse momento. Então, essa pessoa acredita muito que você é um ser humano e que ainda tem sentimentos por ele ou por ela. Por isso, essa pessoa vai, sim, fazer o que está na mente. O Sérgio Copas, além de tudo isso, fala que essa pessoa, hoje, tem muita saudade de você, lembra muito de você, recorda das situações que vocês vivenciaram juntos, recorda do amor que vocês tinham e do apego que vocês tinham um pelo outro. Essa pessoa, quando lembra disso, fica triste, fica mal, porque realmente tem uma paixão, está apaixonada por você, gosta de você, tem amor ainda. E essas lembranças realmente fazem essa pessoa aí ficar pensando em você de uma forma totalmente diferente, a ponto de querer essa reconciliação. O Quatro de Paus fala de uma estabilidade que essa pessoa planeja te ofertar, te oferecer, acreditando que, se trouxer uma estabilidade para vocês, vocês vão poder viver momentos felizes, tá? E, por isso, essa pessoa acredita muito que algo inesperado pode, sim, aproximar vocês. Essa pessoa vai aproveitar qualquer tipo de oportunidade que tiver para ter essa reaproximação, tá? É como se essa pessoa fosse esperar um sinal da sua parte para poder tomar algum tipo de iniciativa, tá? Então, essa pessoa, hoje, espera, sim, um sinal da sua parte para poder trazer um reviravolta para essa situação. Por que um reviravolta? Caso vocês não estejam se comunicando, se falando, essa pessoa quer acabar com isso, quer acabar com esse afastamento. Essa pessoa quer voltar a falar com você, muito pelo que ele ou ela sente, que ele ou ela deseja, né? Existe aqui toda uma energia de sentimento reais, tá? Essa pessoa aqui vibra uma energia forte ainda de voltar para a sua vida e vai, sim, querer demonstrar isso para você em curto prazo de tempo. Essa é uma pessoa boa, tá, gente? Essa é uma pessoa que realmente gosta de você. Então, eu vou falar para você. Esse ser humano aqui, no curto prazo de tempo, vai tomar uma iniciativa que vai te alegrar bastante, tá? Essa pessoa, hoje, não vive uma boa situação porque está triste por esse afastamento, mas vai tomar iniciativas que vão aproximar você, vocês um do outro, e essa pessoa acredita que você também quer essa aproximação. Para você, meu amigo ou minha amiga, que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério, nunca teve nenhum tipo de relacionamento sério com essa pessoa, Esse ser humano aqui é uma pessoa que hoje pensa em você com uma forma muito, mas muito boa. Essa pessoa pensa em você de uma forma muito boa. Esse ser humano aqui tem uma paixão por você, te deseja, você, a sua energia é contagiante para essa pessoa. E essa pessoa quer conversar com você ou quer voltar a conversar com você para que vocês possam se acertar. Essa pessoa vibra uma energia de aproximação porque tem desejo, tem uma paixão. E hoje essa pessoa está passando por isso. Por isso que você tem que saber o que essa pessoa está sentindo. Porque essa pessoa vai se permitir vivenciar essa história com você. Eu vejo essa pessoa aqui se declarando para você, falando o que quer, falando o que deseja, justamente para vocês poderem dar o início numa relação maior, numa relação mais forte. E se você ainda não ficou com essa pessoa, é questão de tempo para que vocês fiquem. Porque essa pessoa deseja isso muito forte. E vai ser sim uma pessoa boa para você. Essa pessoa vai te trazer um amor retribuído, muito forte. Essa pessoa quando não está com você ou quando não te vê, sente saudade. A pessoa gosta de você. Por isso que vai te ofertar essa estabilidade, para que vocês possam ter momentos felizes, para que vocês possam ir se conhecendo. Eu vejo aqui a maioria de vocês que escolheu essa opção aqui, iniciando aí um relacionamento com essa pessoa, porque esse ser humano te vê com uns olhos muito, muito apaixonados, os olhos de uma pessoa que sabe o que quer e o que deseja. Então vai ter movimentação sim, tá? Essa pessoa te surpreende e também vai vir até você te oferecendo uma estabilidade, trazendo para você momentos aí onde vocês vão sair, vão ter aí momentos de harmonia, momentos de prazer, momentos de desejo, tá? Essa pessoa aqui já planeja isso, vai demonstrar muita paixão e vai demonstrar que quer se dedicar a você. Ou seja, essa pessoa se mexe aí em direção a você, de uma forma realmente honesta, de uma forma real, acreditando muito ainda que vocês podem ficar juntos, tá gente? E a energia maravilhosa desse ser humano para com você. Vou revelar também as possíveis seis letras do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês que se trata de uma leitura intuitiva generalizada. Pode combinar ou não com você, tá? Caso a letra não combine, não quer dizer que a leitura não seja para você. Como eu sempre falo aqui, você já sabe, é uma leitura para muitas pessoas. Então adapte a sua realidade. Primeira letra do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, para você que escolheu o cristal da cor vermelha. Primeira letra, a letra S. Segunda letrinha, temos a letra O. Terceira letra, a letra U. Lembrando que é do nome, do sobrenome e do apelido. Quarta letra, a letra A. Quinta letra, temos um Y. E a sexta e última letra de hoje é a letra T. Do nome, do sobrenome e também, ou do apelido dessa pessoa que está apaixonada ou apaixonada por você. Bem legal isso, né? Se você gostou, coloque três vezes o número três, a palavra ativar. Ative a energia de Exumirim na sua vida. Essa entidade maravilhosa, esse ser especial. Eu sou o Cigano Igor, eu tenho uma promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Isso é para você que não pode pagar uma consulta completa e quer uma resposta rápida, tá? É a promoção, a resposta é dada no mesmo dia, é o único canal que responde no mesmo dia. De nove horas às dezessete horas. A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos também e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Bom, você do Cristal Verde, essa pessoa está apaixonada ou apaixonada por você, mas veja o que está acontecendo na vida desse ser humano agora. Dez de paus. Vou ler primeiro para você que já foi casada ou casado, já morou junto, já foi noivo, já foi noiva dessa pessoa. Gente, teve uma pessoa que teve, colocou nos comentários, você não lê de mulher para mulher, de homem para homem, é só questão de ser inteligente, pelo amor de Deus. Se eu falo ele ou ela, é para você encaixar se é homem ou se é mulher na sua vida, pelo amor de Deus. Aí a pessoa vai, ainda é mal educada, escreve um troço lá que não faz sentido nenhum, vai dormir, mexe, mexe com este mirim para o teu filho. Pelo amor de Deus, vamos lá. Cristal Verde, para você que já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva ou noiva. Dez de paus. Essa pessoa simplesmente te largou, está com a vida totalmente ruim, está remando a vida de forma errada, nada dá certo, está cheio de barreiras, de dificuldade, o caminho está cheio de espinhos. Foi te largar, quebrou a cara. Bom, essa pessoa, depois que quebrou a cara, que sofreu, que está sofrendo, entende que está sendo cobrada ou cobrada por algo que te fez. Por quê? Essa pessoa sabe que foi ele ou ela o culpado por vocês não estarem juntos. Tem sentimento sim por você, é verdade. Tem amor, tem paixão. E por isso, esse ser humano ainda vai querer uma renovação com você, vai te dar algum tipo de notícia, com o interesse de ter algum tipo de relacionamento com você. Se vai ter ou não, vai depender de você que está vendo esse vídeo, tá? A decisão é sua. Mas essa pessoa volta nos seus pés. Esfumirinha muito claro, fala que vai trazer essa pessoa nos seus pés. Vai te pedir perdão, olhando para você. E o rei de paus fala que esse ser humano vem, vai te convidar para sair, vai tomar iniciativa para tentar corrigir essa situação. É um ser humano que tem desejos sexuais por você. Vocês combinam muito, essa pessoa lembra muito de você na cama, para ser mais exato. E essa pessoa aqui entende que você é a pessoa que faz ele ou ela feliz. Por isso que esse ser humano, cansado de apanhar da vida, cansado ou cansada de quebrar a cara, vai procurar você, falando para você que está se separando ou vai se separar, trazendo para você uma estabilidade e pedindo para retomar a relação. Relação essa que essa pessoa chora por não estar junto, tem desejos e vontade de estar com você, se arrepende de algumas coisas que te fez, tá? Vibra uma energia de te pedir perdão, desculpa. Fará isso para buscar uma estabilidade com você. Vem te pedindo perdão. Vem planejando trazer uma clareza. O que seria essa clareza? Vai colocar tudo em pratos limpos. Essa pessoa vai descontar tudo o que está acontecendo na vida dele ou na vida dela, tudo o que aconteceu, a ponto de querer resgatar esse amor que vocês vivenciaram. É uma pessoa que volta, mas volta com sinceridade, tá? Não só porque está apanhando. Vai se comunicar sim, porque quer resolver essa situação, porém, é um ser humano que tem sentimentos de você verdadeiros, tá? Não é só porque está apanhando a vida que vem até você. E eu vejo aqui para você, logicamente, o que quer? Esse relacionamento, o que quer essa união? Uma estabilidade, tá? Parece que você vinha planejando essa reconstrução na sua vida novamente, e essa pessoa vem até você. E vejo você celebrando junto com esse ser humano. Logicamente, para quem quer, quem não quer, não perde tempo em escrever. É outra coisa que não tem sentido nenhum, entendeu? Mas, enfim. Então, esse ser humano vem e vocês vão seguir um caminho, tá bom? É o que o Xumirim manda te dizer. Para você que está conhecendo alguém, você que quer um novo amor, ou para você que já conhece e também quer um novo amor, essa pessoa está apaixonada por você ou apaixonada, sabe que tem que fazer escolhas, tá? Vai fazer. Por quê? Essa pessoa quer a novidade na vida dele ou na vida dela. Vem você uma grande oportunidade de iniciar um novo relacionamento. Essa pessoa aqui vai se declarar para você querendo um novo amor. Você pode ser o novo amor dessa pessoa, tá? Basta você querer. Essa pessoa tem paixão, tem desejo por você, está tomando força e coragem para te chamar para sair. Eu vejo esse ser humano aqui com muito desejo sexual e vai sim se permitir esse envolvimento com você. Você é uma pessoa que chama muita atenção para esse ser humano, tá? Essa pessoa fica se imaginando com você. e vai investir em você. A gente está tomando coragem para tomar iniciativa para te chamar para sair aí. Eu vejo que essa pessoa vai tomar iniciativa e não demora. É uma pessoa que deseja ter alguém para amar, deseja construir uma família, tá? E vem você a total oportunidade para que isso possa acontecer. O 3 de Ouros fala que essa pessoa aqui vê em você uma possível relação aonde ele ou ela pode ter alegrias e abundâncias Por isso essa pessoa aqui vai se dedicar a você. Vai trazer ou vai fazer qualquer tipo de situação para superar qualquer obstáculo que vocês possam ter ou que você possa estar passando. É uma pessoa que chega com honestidade e com verdade a ponto de te proporcionar momentos muito felizes a ponto de realizar sonhos que você planeja e vejo que essa pessoa vai se comprometer com você. Essa pessoa vem querendo iniciar um relacionamento. Para quem é triângulo, quateto ou quinteto essa pessoa se decidindo por você. Para quem é uma amizade colorida fica de vez em quando essa pessoa vai querer algo sério com você. Para quem está conhecendo alguém essa pessoa está se apaixonando cada vez mais por você. E vejo comemorações, vejo relacionamento acontecendo entre vocês, tá? E para quem já conhece essa pessoa esse amigo ou essa amiga vai se declarar para você querendo essa relação. E o 4 de paus fala que vocês vão ser felizes, tá? Vão ser felizes juntos. Laroye, chumirim, rapaz! Forte, hein, pessoal? Se você gostou, compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like que o seu like é muito importante, tá? Coloque também 3 vezes o número 3 a palavra ativar ative a energia de chumirim na sua vida. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando a vocês que se a letra não combinar não tem problema nenhum não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? Primeira letra dessa pessoa do nome, sobrenome ou do apelido a letra V Segunda letra temos um W Terceira letra, a letra R Quarta letra, a letra N Quinta letra, a letra C Sexta e última letra de hoje temos a letra P do nome, do sobrenome, do apelido da pessoa que está apaixonado ou apaixonada por você Eu sou o Cigano Igor Se você gostou enche esse vídeo de like bota comentários aí e mande para o seu amigo ou para a sua amiga que precisa de uma palavra amiga Vamos agora para você, meu amigo ou minha amiga que escolheu o cristalzinho aqui da cor roxa, tá? Lembrando a vocês, é uma leitura generalizada, intuitiva pode combinar ou não com a sua realidade Para você que escolheu o cristal da cor azul Uma pessoa está apaixonada ou apaixonada por você e você precisa saber o que se passa na vida dessa pessoa aqui, tá? Mas primeiro eu vou lembrar vocês da minha promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 É o único canal que responde no mesmo dia de 9h às 17h de segunda a sábado, ok? Resposta é essa por gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio ligação de vídeo fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa Para você que escolheu o cristal azul Essa pessoa está apaixonada ou apaixonada por você e você tem que saber disso aqui, ó Primeiro eu vou ler para você que já foi casado ou casada já morou junto, já foi noivo ou noiva, tá? Bom, dama de paus Dama de paus, fala que essa pessoa realmente está apaixonada ou apaixonada por você Essa pessoa hoje vibra uma energia bem gostosa movida pelo desejo de te procurar novamente de se comunicar E falo para você essa pessoa não te esqueceu em nenhum momento mesmo vocês estando longe, afastados essa pessoa não te esqueceu, gente da mesma forma que você não esqueceu essa pessoa Então, o 7 de paus fala para a gente que essa pessoa está com mais compreensão das coisas sabe o que quer, sabe o que sente, sabe o que deseja Por isso que essa pessoa está tomando coragem para tomar uma decisão e vir até você É uma pessoa que vibra uma energia de surpresas Essa pessoa vai tomar algum tipo de posição e vai vir até você Essa pessoa sabe que se demorar mais pode realmente perder você para sempre, tá? Então, por ter sentimentos por estar apaixonada ou apaixonada essa pessoa vai criar possibilidades de fazer as coisas diferentes Por isso que para a maioria de vocês essa pessoa vai pedir, sim, uma segunda chance aonde essa pessoa vai querer equilibrar as coisas, tá? Essa pessoa vem em busca de um compromisso com você em busca de uma reconciliação O 8 de paus fala para a gente que essa pessoa está muito apaixonada ou apaixonada por você ainda Essa pessoa vai brigar para conquistar sua confiança Essa pessoa vibra uma energia de aproximação com rapidez para poder transformar a situação de vocês Como assim transformar, cigano? Bom, vocês vivem uma situação hoje de afastamento uma afastação, um sentimento de bloqueio Muita gente nem se fala Essa pessoa quer resolver isso Essa pessoa quer acabar com essa energia Por quê? Porque assim como você sofre essa pessoa também sofre longe Então essa pessoa realmente não aguenta mais Chegou um ponto que essa pessoa não está aguentando ficar longe de você, tá? O 5 de copas fala que esse ser humano por não aguentar ficar longe de você vai demonstrar um arrependimento vai demonstrar que essa separação está fazendo mal a ele ou mal a ela Se essa pessoa estiver com alguém vai se separar vem buscando informação suas e vem até você Essa pessoa vibra uma energia de aproximação O 5 de espadas fala que essa pessoa vai te dar uma vitória por rendição O que seria isso? Vai assumir alguma coisa, tá? Pra você Vai te dar razão Vai falar pra você que você quando comentava determinadas situações você estava certa ou certo Então essa pessoa vai dar o braço a torcer em relação a isso Isso vai mexer muito com o seu emocional a ponto de fazer você pensar duas vezes, tá? Sobre dar a chance pra ele ou não ou pra ela, tá? Então acredita na espiritualidade A Xumirim fala pra você que você vai viver um relacionamento não vai viver mais um relacionamento desigual A Xumirim fala que tá vindo um grande amor pra sua vida e se você quer pode ser essa pessoa do seu passado, sim que essa pessoa tenha atração física por você tenha sentimentos Muitos de vocês fizeram um trabalho espiritual e a Xumirim fala que tá em tempo ainda de tudo acontecer Laroe, Xumirim Bem forte, hein? Se você gostou bota três vezes o número três a palavra ativar Pra você que está solteira ou solteiro está querendo um novo amor já conhece essa pessoa ou está conhecendo ou já sai assim de vez em quando com essa pessoa Se a pessoa está apaixonada ou apaixonada por você vai te fazer um convite onde vai revelar isso pra você já planeja te surpreender, tá? Planeja equilibrar as coisas e planeja, sim, dar início a um relacionamento com você Pra quem tem amizade colorida essa amizade colorida vai pra mais um estágio, tá? Vai virar relacionamento se você quiser Essa pessoa, por mais que negue mas está apaixonada ou apaixonada por você daqui até o final do ano vai agir com mais responsabilidade vai ser algo mais rápido que vai acontecer, tá? Onde vocês vão estar juntos Vem uma grande transformação nessa situação um envolvimento forte, tá? Pra quem é amigo pra quem está conhecendo vocês vão iniciar uma relação Aqui é fato Relacionamento sério pra maioria das pessoas Esse ser humano vem em você total oportunidade pra viver esse amor E é uma pessoa que vai querer um relacionamento sério porque não quer se arrepender depois, tá? O 5 de espadas fala que por medo que você siga a sua vida e não dê oportunidade essa pessoa vai agir logo Entendeu? Para não se arrepender de não ter tentado ficar com você E o 6 de ouros fala de muita atração física fala do seu poder de sedução fala que essa pessoa é apaixonada ou apaixonada pelo seu jeito Ô coisa gostosa Rapaz Salve Chumirim Vou revelar pra você as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa Lembrando que se não combinar não quer dizer que a tiragem não seja pra você É apenas uma leitura pra muitas pessoas, tá? Não esqueça de curtir o vídeo e de compartilhar Primeira letra do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa Temos a letra Z Segunda letra temos uma letra F Terceira letra a letra I Quarta letra a letra G do nome sobrenome ou do apelido Quinta letra a letra J E sexta e última letra de hoje a letra D do nome do sobrenome do apelido Pessoal coloque nos comentários três vezes o número três a palavra ativar Eu sinceramente peço que Chumirim abra os seus caminhos traga o seu amor fortaleça a sua fé e te livre dos males Larue Chumirim Chumirim Mojubá Tchau